Olá, meus irmãos, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, onde vamos aqui estudar mais um pouquinho da Palavra do Senhor e vamos então dar continuidade em nosso estudo sobre teontologia, a doutrina de Deus. Então passamos aí um período vendo alguns vídeos, algumas lives sobre este tema, sobre esse assunto. Vimos várias coisas, por exemplo, os nomes de Deus, os atributos de Deus, as qualidades de Deus e vimos também na última live sobre esse assunto, sobre a trindade. Então foi a primeira aula sobre a trindade. Hoje nós vamos ter aqui a segunda aula sobre a trindade e também vamos fazer aqui o encerramento deste assunto sobre teontologia. Então vamos dar continuidade aqui em nossa matéria, estudando um pouco sobre a trindade. Meus irmãos, nós vimos também nas aulas passadas que Deus, ele se apresenta na Bíblia sendo um só Deus apenas, não existe outro Deus. Só que este Deus, ele se manifesta em três pessoas diferentes. Vimos que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento apontam para a trindade, mostrando a existência de um Deus, mas se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vimos também ali, na última live, você pode ter acesso a isso também aí no YouTube, sobre alguns grupos heréticos que entendem de uma maneira errada a trindade. Por exemplo, temos grupos que negam a trindade, falam ali da pessoa do Pai sendo Deus, mas não acredito que Jesus Cristo seja divino, seja Deus também. Não acredito que o Espírito Santo seja uma pessoa e seja Deus. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, eles não acreditam que Jesus Cristo é Deus, não acreditam que o Espírito Santo é Deus e falam que apenas o Espírito Santo é uma força. E alguns grupos ali nós vimos que negam a trindade, mas a trindade é claramente exposta na Bíblia. Ainda que você não veja a palavra trindade aparecendo na Bíblia, a sua ideia está desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o último livro, o livro de Apocalipse. Então a trindade é uma realidade que a palavra de Deus nos mostra. Falando ainda um pouco mais sobre a trindade, nós perceberemos, meus irmãos, que apesar de ser apenas um só Deus, ele se revela em três pessoas diferentes. Foi o que a gente sempre esteve pontuando aqui no nosso curso também. Todos eles são iguais nos seus atributos. Então nós temos aí também uma live que fala sobre os atributos de Deus, ou seja, as qualidades de Deus, que ele tem ali qualidades que ele comunicou ao homem, mas ele também tem qualidades que é especificamente da divindade, ele não passou para ninguém. Como sua eternidade. Então nós temos ali sua santidade e várias qualidades de Deus. E nós vamos perceber que na trindade, todas as pessoas da trindade, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles possuem a mesma qualidade. Então, Deus não é mais soberano do que o Filho, e o Filho não é mais soberano do que o Espírito Santo. Deus Pai não é mais santo do que Jesus, e Jesus não é mais santo do que o Espírito Santo. Então eles têm as mesmas qualidades. Então, Deus Pai é eterno, Jesus é eterno, o Espírito Santo também é eterno. Deus Pai é onipresente, onipotente, onisciente. Da mesma maneira, Jesus Cristo também é onipresente, onipotente, onisciente. Da mesma maneira, o Espírito Santo também é onipresente, onipotente, onisciente. Então nós percebemos na Bíblia que todos eles têm as mesmas qualidades, têm os mesmos atributos. Apesar de ter os mesmos atributos, nós percebemos que eles são diferentes na submissão. A maneira que a Bíblia apresenta Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, nós percebemos que eles são um pouco diferentes ali na sua submissão. Eles têm papéis diferentes na atuação. Por exemplo, nós sempre notamos que o Filho está subordinado ao Pai. Então, toda vez que aparece a pessoa do Filho com a sua relação a Deus Pai, o Filho, Jesus Cristo, sempre se coloca em subordinação ao Pai. E o Espírito Santo sempre se coloca também subordinado ao Filho e ao Pai. Então nós temos essa diferença na atuação da trindade. Como nós já vimos, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, todos eles são Deus. É um só Deus que se manifesta em três pessoas diferentes. Todos eles possuem as mesmas qualidades. Todos eles possuem os mesmos atributos. Só que nós percebemos que um se coloca subordinado ao outro. Eles estão ali, meus irmãos, em perfeita harmonia, sempre trabalhando. É o que a Bíblia nos apresenta, a realidade da trindade. Eles são diferentes também com relação à missão de cada um. Então cada um tem um papel diferente. Então são pessoas iguais, no sentido de terem os mesmos atributos e mesmas qualidades. Todos são Deus. Então todos ali fazem parte da divindade. Mas eles têm papéis diferentes também na atuação. E exemplos aqui que eu gostaria de mostrar. Por exemplo, não foi o Espírito Santo quem enviou o Filho. Teve alguém na trindade que teve esse papel específico de enviar o seu Filho. E não foi o Espírito Santo. Mas olha só o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 14. Fala assim. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai, não é o Espírito Santo. O Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então note muito bem que eles têm papéis diferentes. Então não foi o Espírito Santo quem enviou o Filho. Mas foi o Pai, ele que teve esse papel específico de enviar a Jesus Cristo. Um outro exemplo também, não foi o Pai e nem o Espírito Santo quem se encarnou. Olha só quem se encarnou. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E nós veremos aqui que foi a pessoa do Filho que teve essa responsabilidade e assumiu esse papel. E diz assim. E o verbo, aqui falando de Jesus Cristo, não é o Pai e nem o Espírito Santo. O verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então nós percebemos que essa função foi especificamente do Filho. Não foi o Pai que se encarnou. Não foi o Pai que veio aqui a esse mundo e tomou a forma humana. Não foi o Espírito Santo quem veio a este mundo se encarnando também, nascendo de Maria. Mas esse foi o papel do Filho. Então foi o Filho que se encarnou. Então nós percebemos que eles têm papéis, possuem papéis diferentes. Um outro exemplo também. Não foi o Pai e nem o Filho quem veio no dia de Pentecostes. Daí quando nós lemos Atos, capítulo 2, versículo 4. Nós notamos que quem desceu no dia de Pentecostes, ali no nascimento da igreja, foi a pessoa do Espírito Santo. E diz assim, Atos 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então é que nesse relato, nessa narrativa do início da igreja, em Atos, capítulo 2, nós percebemos que quem desceu não foi a pessoa do Pai e não foi a pessoa do Filho, mas nós percebemos que foi a pessoa do Espírito Santo. Tanto que quando nós lemos o Evangelho, nós vemos que era necessário Jesus Cristo subir para que o Espírito Santo pudesse, então, descer. O outro Consolador, ele pudesse vir a este mundo. Então eles têm papéis diferentes, meus irmãos. A trindade trabalha em harmonia e cada um ali também tem o seu papel específico. Papel que é só do Pai, um papel que é só do Filho e um papel que é só do Espírito Santo. Uma curiosidade que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, já que nós estamos falando sobre a trindade. Nós podemos lembrar que Satanás, ele sempre quis ser igual a Deus. Então você pode lembrar da história de como o pecado surgiu no coração de Lúcifer. Lúcifer, sendo Satanás, ele teve o desejo no seu coração e ele falou dentro do seu coração, serei semelhante ao Altíssimo. Foi aí que o pecado surgiu dentro do seu coração. E aí que houve essa separação entre Deus e Lúcifer. Deus ali, então, expulsando Lúcifer da sua presença. E Lúcifer ali enganando também vários outros anjos que depois viraram demônios. Então nós percebemos que a Bíblia mostra essa narrativa de como o pecado entrou no mundo. E o Satanás, ele sempre quis, tem esse desejo de tomar o trono de Deus. Dar um golpe de estado e ser semelhante a Deus, ser ali o soberano de toda a realidade, de toda a criação. E assim como Deus, ele se apresenta como uma trindade, um só Deus, mas na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Satanás também, ele tentou imitar essa trindade e ele tentou criar a trindade profana. Quando você lê o livro de Apocalipse, você percebe ali três pessoas ali trabalhando para o mal, do outro lado, não sendo do lado de Deus, mas do lado do mal, tentando imitar também a trindade. Por exemplo, lá em Apocalipse, você vê a figura de um dragão, que é Satanás. Você vê a figura do anticristo e do falso profeta, que trabalham para Satanás. Meus irmãos, isso é uma tentativa de Satanás imitar a trindade do Senhor. Por exemplo, nessa trindade profana, que é uma tentativa de ser trindade, porque eles não conseguem ser três em um, olha só como que Satanás, ele tenta imitar. Ele tenta imitar a Deus Pai na figura do dragão, que a Bíblia fala que é Satanás, a antiga serpente, o diabo, o sedutor do mundo. Então, nessa tentativa de imitação, Satanás, o dragão, ele está imitando a pessoa de Deus Pai. Só que nós vemos outra figura ali também, e é uma tentativa de imitar o filho, que é o anticristo, onde Apocalipse, capítulo 13, fala de uma besta que subiu do mar. E ali está falando da figura do anticristo. O anticristo tentando imitar Deus Filho, a pessoa do filho. Lembrando que a palavra anti, anticristo, significa contra Cristo e também no lugar de Cristo. E o anticristo, ele tenta tomar, usurpar esta posição do filho. Ele tenta estar no lugar de Cristo. E também nós vemos outra figura em Apocalipse, capítulo 13, que é o falso profeta, onde Apocalipse, capítulo 13, fala de uma besta que surgiu da terra. E ali é uma tentativa também de Satanás imitar a pessoa do Espírito Santo. Então nós vemos, Deus se apresenta como uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Satanás, então ele tentou criar a sua trindade profana, sendo ele uma imitação de Deus Pai, o anticristo a quem ele levanta uma imitação do filho, e o falso profeta uma imitação do Espírito Santo. Lembrando que a função do Espírito Santo é jogar o holofote para o filho. Ele não fala de si mesmo, mas ele sempre testemunha a respeito do filho. Então quando o Espírito Santo desceu, ele não veio para falar de si, mas ele veio para apontar o caminho do Salvador. E você vai perceber, quando você lê Apocalipse, capítulo 13, que essa também é a função do falso profeta. O falso profeta, quando surge, ele não vem falar de si, mas ele vem jogar o holofote na pessoa do anticristo, que é a besta que subiu do mar. Então o falso profeta, no Apocalipse, não fala de si. Mas ele faz uma imagem do anticristo, ele fala para as pessoas e leva as pessoas a adorarem o anticristo. Então note que é uma imitação ali, uma imitação barata, do Espírito Santo apontando também para a pessoa do filho. Então aqui é uma curiosidade que Satanás sempre quis ser igual a Deus. E até na questão da trindade, ele tentou, ou tentará, imitar a Deus no final da história. Meus irmãos, eu gostaria também de mostrar aqui figuras do Antigo Testamento que falam sobre a trindade. Nós já vimos na aula passada sobre teofanias e vimos sobre cristofanias, que são a aparição de Deus ou aparições de Cristo no Antigo Testamento. Uma aparição de uma forma visível, onde Cristo se apresentava no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Daí várias vezes, em várias situações, um anjo do Senhor aparece ali, e a pessoa do filho aparecendo ali para os personagens bíblicos. E temos também teofanias, onde Deus aparecia de uma forma visível também para os personagens bíblicos. Por exemplo, Deus ali apareceu para Abraão, no momento em que ele foi falar para Abraão da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus com mais dois anjos aparecendo ali. E daí Abraão, percebendo que era a pessoa de Deus, Deus se mostrando ali para ele de uma maneira visível, como se fosse um homem na sua frente. Abraão, então, adorou a Deus, levou o alimento para que Deus pudesse alimentar, e Deus ali teve aquela conversa com Abraão. Então, nós vimos que o Antigo Testamento mostra teofanias, que são aparições visíveis de Deus no Antigo Testamento, e cristofanias, que são aparições visíveis de Cristo no Antigo Testamento. Só que também a Palavra de Deus nos mostra algumas figuras, então, alguns tipos do Antigo Testamento que nos ensinam um pouco mais sobre a trindade, por exemplo. Gênesis, capítulo 24, é uma história bastante conhecida, que é onde Abraão vai buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Então, Abraão, ele deseja que Isaac, já de 40 anos, se casasse, então ele chama o seu servo, provavelmente Eliezer, o servo que ele estava chamando, e dá ali as orientações para o servo. Olha, vá para a minha terra, para a terra de Arã, e busque ali dos meus parentes, uma moça, uma mulher para se casar com o meu filho. Não busque das mulheres cananeias, que não servem ao Senhor, mas busque alguém temente a Deus. E ele dá essas instruções para o seu servo. E eles fazem ali o acordo, o seu servo vai, então, em viagem, e vai buscar essa mulher, então, onde ele encontra Rebeca. E lá, chegando ali em Rebeca, o servo dá presentes para Rebeca, presenteia a ela, dá ornamentos para ela, e fala a respeito desse filho, fala a respeito de Abraão, e fala a respeito de Isaac. Ela se encanta com tudo aquilo, e ela decide, então, viajar com o servo, indo ao encontro de Isaac. E eles caminham, então, vão caminhando, voltando para a terra de Canaã, e ela depois encontra ali Isaac, então, é onde acontece o casamento deles. Então, nesse texto, Gênesis capítulo 24, onde eu fiz esse pequeno resumo aqui, você pode ler na sua casa, nós notamos aqui a figura da trindade. Quando você lê, meditando, pensando na figura, no que elas estão representando, você percebe que a trindade aparece em ação aqui. Por exemplo, na trindade, nós temos a pessoa de Deus Pai. Na história de Gênesis capítulo 24, nós temos a pessoa de Abraão. Abraão, uma representação naquela história de Deus Pai, porque Deus Pai planejou buscar uma noiva para o seu filho, assim como Abraão estava planejando buscar uma noiva para o seu filho, Isaac. Na trindade, nós vemos a pessoa de Deus Filho, que é Jesus Cristo. E também em Gênesis capítulo 24, nessa narrativa, nós vemos a pessoa de Isaac. Então, Isaac é uma representação do filho, aonde ele ali estava esperando que a sua noiva chegasse a si. Nós vemos também a pessoa ali do Espírito Santo na trindade. E na narrativa de Gênesis capítulo 24, nós vemos ali o servo, que provavelmente é Eliezer, o servo mais antigo ali da casa de Abraão. E qual que é a função do servo? É uma representação do Espírito Santo. O servo, ele foi ali enviado para a terra de Arã para preparar uma esposa para Isaac. E é isso que o Espírito Santo está fazendo. Ele foi enviado a este mundo aqui, e ele quem está preparando a noiva, a esposa de Cristo, para se encontrar com Cristo no dia do arrebatamento. Assim como Eliezer, o servo, presenteou a Rebeca com vários presentes, o Espírito Santo também presenteia com dons, ele presenteia com bênçãos a sua igreja, ornamentando a sua igreja, santificando a sua igreja para se encontrar um dia com o filho. Nós vemos ainda também a figura da igreja, que é representada por Rebeca. Então, olha só essa história. Deus Pai enviou o Espírito Santo para preparar a igreja para se encontrar com o filho, que é Jesus Cristo. Na história de Gênesis capítulo 24, nós vemos a mesma coisa. Abraão, conversando com Eliezer, enviou a este mundo para preparar uma igreja, para preparar ali, na verdade, Rebeca, para a esposa de Isaac. E é isso que nós vemos aqui nessa história sendo prefigurado. Então, o Antigo Testamento também ali tendo figuras, mostrando para a gente como que está sendo a história da trindade e como a trindade tem trabalhado também no plano da salvação da igreja. Para a gente concluir aqui, veremos também aqui a trindade em ação. Por exemplo, a trindade sempre está em harmonia em todos os trabalhos que eles fazem. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo sempre estão em ação. No momento da criação, os três estavam trabalhando na criação. Não foi somente a pessoa do Pai que estava criando todas as coisas, que criou o mundo, o céu, a terra, os anjos, os animais, os homens, as estrelas, o universo. Não foi somente a pessoa do Pai. Mas o Pai estava criando. Mas o Filho também estava presente ali, trabalhando na criação. E o Espírito Santo também, presente, trabalhando na criação. Por exemplo, olha só o que diz Salmos, capítulo 19, versículo 1. E aqui é uma referência do trabalho do Pai na criação. Salmos, capítulo 19, versículo 1. Diz assim, Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Estão aqui falando que a criação, tudo foi obra da mão do Senhor. Então, Deus Pai trabalhando na criação. Só que o Filho também estava presente, trabalhando na criação. Olha só o que diz João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Fala assim pra gente. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Filho. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, aqui, mais uma vez, nós vemos também, neste versículo sendo expresso, que o Filho também estava presente no momento da criação, criando todas as coisas. E o Espírito Santo também presente. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, nós já vimos que o Espírito Santo estava presente, pairando sobre as águas. Mais outros versículos aqui também. Nós temos Jó, capítulo 26, versículo 13, falando do sopro, do Espírito, na criação. Vemos Jó também, 33, 4, que fala que o Espírito Santo, ele cria as coisas também. Mas vamos ler aqui, Salmos, capítulo 104, versículo 30, que aponta também para a criação, para esse poder criacionista do Espírito Santo. Salmos 104, versículo 30, diz assim. Então, o Espírito Santo também tem esse poder criacional. Não somente o Pai, mas o Filho também, o Espírito Santo também. É a trindade em ação, a trindade trabalhando. Um outro exemplo também aqui para a gente concluir. A trindade na salvação. Como que foi esse papel na salvação? Não foi somente o Pai que trabalhou, ou somente Jesus, quem veio e morreu na cruz, e o Pai e o Espírito Santo não fizeram nada. Mas todos os três, eles trabalharam também no momento da salvação. Por exemplo, o Pai foi o responsável pelo planejamento. Foi o Pai quem planejou o plano da salvação. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E esse versículo é chamado de Proto-Evangelho, que é o primeiro evangelho sendo anunciado aqui na história da humanidade. E diz assim, 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui Deus trabalhando no plano da redenção, no plano de resgatar o homem que tinha acabado de cair. Então aqui Gênesis, capítulo 3, mostra a queda do homem. E Deus aparece aqui já com a solução. Deus aparece com o plano aqui. E Deus já colocou qual seria o plano. Então Jesus Cristo, alguém nascido somente de mulher, ele viria a este mundo, ele esmagaria a cabeça da serpente, ou esmagaria a cabeça de Satanás, tirando o poder de Satanás que ele tem sobre a vida das pessoas e dessa maneira trazendo a salvação. Neste plano, Satanás feriria o calcanhar do filho, simbolizando ali o sofrimento da morte de cruz de Jesus Cristo. Então note que é o pai quem está planejando, trazendo este plano aqui da redenção, o plano de resgatar o homem. E qual então foi a função do filho? Se o pai planejou, o filho foi quem executou este planejamento. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 9. Diz assim, Hebreus 10, 9. E aqui nós vemos o filho falando. Fala assim, Então acrescentou, Eis a que estou para fazer a Deus a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então aqui é a pessoa do filho falando, Olha, pai, estou aqui para fazer a sua vontade. Aquilo que o senhor planejou, eu estou aqui para executar, eu estou aqui para cumprir. Remove o primeiro. Remove o primeiro. Ele está falando aqui de remover aquele primeiro sistema sacrificial levítico, que o Antigo Testamento mostra, que são os sacrifícios de animais. Para estabelecer o segundo, que é perfeito, que é eterno, que é o seu próprio sacrifício, a sua própria morte na cruz. Então o pai planejou o escopo da salvação. E o filho foi quem colocou isso em ação. Foi o filho quem executou. E o que o Espírito Santo faz nessa obra da salvação? Já que o pai planejou e o filho executou, nós veremos que o Espírito Santo é quem aplica. Foi ele quem aplicou. Ele quem aplica a salvação no coração do indivíduo quando ele crê no Evangelho. E olha só, a sua responsabilidade está expressa em João, capítulo 16, versículo 8. Diz assim, Quando ele vier, aqui falando do Espírito Santo, quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo é quem aplica, o Espírito Santo é quem convence, o Espírito Santo é quem trabalha no coração da humanidade, convencendo a humanidade do seu erro, do seu pecado, da sua queda, do seu afastamento de Deus, da sua inimizade contra Deus. E ele aplica essa salvação no coração do arrependido, no coração daquele que é convencido pelo Espírito Santo, no coração daquele que não resiste à atuação do Espírito Santo. Então nós vemos que na salvação a trindade estava em ação, trabalhando para o resgate do homem. Então o pai na salvação ele planejou, o filho dentro da salvação ele executou, e o Espírito Santo na salvação é quem aplicou. Nós vemos que eles têm papéis diferentes, eles possuem ali trabalhos diferentes, mas nós vemos que eles estão sempre em perfeita harmonia. E aqui, meus irmãos, nós vimos um pouco mais sobre a trindade. Então todo este curso aqui, nós estamos encerrando agora o curso de teontologia. Todo este curso está disponível para você aí no canal da igreja. Então você pode procurar todas as aulas de teontologia. Existe a aula aí sobre a introdução, existe a aula aí sobre os nomes de Deus, sobre os atributos de Deus, quem é Deus, as qualidades de Deus, falando sobre a trindade também. Então todas as aulas estão disponíveis. Se você perdeu alguma, você pode voltar aí e assistir aquela que você perdeu. Todas ficarão aí disponíveis para você assistir. E aqui então nós encerramos um pouco sobre essa aula sobre Deus. É um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus que a nossa mente limitada não consegue entender. Mas aquilo que Deus revelou na sua palavra, nós podemos perceber quem ele é, nós podemos perceber as suas qualidades, nós podemos perceber como Deus trabalha com a humanidade. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nós terminamos então esta matéria e vamos iniciar uma outra e depois em uma próxima live eu mostrarei qual será a outra matéria que nós vamos aí ter um processo de estudo também. Que Deus abençoe a sua vida e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos. Deus abençoe a sua vida e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos. Amém. 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 Amém.